Oh moça, me deixe solto Não nasci para se peguem ao sabão Oh moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Oh moça, me deixe solto Não nasci para se peguem ao sabão Oh moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Não queira ser minha gaiola O céu foi feito pra voar Nos meus dedos não vou colocar agora Quero agora os meus dedos entre os seus entrelaçar Estar perto não é mesmo que está junto Liberdade é estar preso Presa de te amar Nos meus dedos não vou colocar agora Quero agora os meus dedos entre os seus entrelaçar Estar perto não é mesmo que está junto Liberdade é estar preso Presa de te amar Oh moça, me deixe solto Eu não nasci para se peguem ao sabão Oh moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Oh moça, me deixe solto Eu não nasci para se peguem ao sabão Oh moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Não queira ser minha gaiola O céu foi feito pra voar Nos meus dedos não vou colocar agora Quero agora os meus dedos entre os seus entrelaçar Estar perto não é mesmo que está junto Liberdade é estar preso Presa de te amar Nos meus dedos não vou colocar agora Quero agora os meus dedos entre os seus entrelaçar Estar perto não é mesmo que está junto Liberdade é estar preso Presa de te amar Segura de te amar O que é isso?